Fala, Chico! Aqui é o Jeremy, de BH. Oi, lindão! Cara, hoje eu fui fazer um teste na Dominar aqui, só que tava chovendo e aí eles não deixaram pra não ter acidente, porque já aconteceu, né? Sim. Vou tentar ser mais breve que eu sigo pra você. Então, o tempo que eu te sigo aí, né? Bons conselhos, tudo. Obrigado, querido, obrigado. E uma coisa que vem me martelando, porque eu tenho uma GS 2020. Eu cheguei a um ponto, assim, que dá até pra me sustentar ela, né? Mas só que fica um pouco no aperto. E vi que a Dominar vai ficar mais em conta pra mim. Porém, ela é baixa, porque eu tenho 1,90m e 75kg, entendeu? E eu tô acostumado de andar com essas motos baixas, porque eu sempre tive uma Twister 2008 amarela. E, vendo os vídeos que você colocou, não adianta ter uma moto chique e você viver pra moto, né? Só pra ela. Mas, assim, hoje e meia, ontem, eu tava pensando nesse vídeo seu, né? E te agradecer muito por isso, que abriu a minha mente mesmo, né? Valeu, querido. Um, eu tenho que viver a minha realidade, né? A condição que eu tenho. E eu sei que eu vou ter uma condição de cuidar de uma Dominar. Que é uma moto nova que eu vou ter. E continuar, né? No mais mesmo, é só te agradecer mesmo. Valeu, querido. Tem mais? Só pra você ter uma atenção, ver uma coisa, Chico. A minha quarta revisão, fora da garantia que já acabou, é R$ 2.500,00 fora as peças. Então, isso aí pra mim já aperta muito. Mesmo que tenha um mecânico de confiança, comprando umas peças de primeira linha, não é a mesma coisa. Entendeu? É isso aí, um forte abraço aí. Que Deus abençoe você. Amém, Jeremy. Gente, um beijo, Jeremy. Obrigado. Gente, olha que legal. O Jeremy tem 1,90m. O Jeremy é grandão. Olha como a Dominar 400 ficou bem nele. Eu fiquei satisfeito olhando assim. Claro, o Jeremy é um cara mais magro. Mas ele é grandão, gente. Olha como ficou legal a perna. Cara, é uma moto que realmente impressiona. Porque nessa foto a gente consegue ter uma noção bem legal de como a Dominar se encaixa também com pessoas mais altas. Obviamente, gente, que é uma moto... Ela não é uma Trail. Ela não vai dar o mesmo conforto. Ela não vai ter o mesmo custo de suspensão de uma Trail. Mas olha que interessante. Um cara de 1,90m, que é o Jeremy. Olha como ficou legal a moto nele, gente. Olha que interessante. A moto ficou bem ajustada. Olha só a posição da perna. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho para vocês verem. Olha lá. Olha só como ficou ajustada a perna. Ficou interessante, né? Agora, obviamente que a parte do tronco do Jeremy é mais comprida aqui em cima. Tem gente que vai ter perna mais comprida, pode sentir uma dificuldade. Mas eu fiquei satisfeito com o que eu estou vendo aqui. E olha, gente. Você vê, a moto é bonita para o baralho, né? R$ 25.000. R$ 25.000. E essa preta é linda. É por isso que eu fico realmente torcendo para a Bajad dar certo, avançar. Porque, gente, uma moto dessa, R$ 25.000, 40 cavalos. Não é uma moto perfeita. Não é. De longe, tá? De longe é uma moto perfeita. Tem seus problemas. A Bajad está tendo alguns problemas de montagem. Algumas pessoas estão bem chateadas com as coisas que estão acontecendo. Mas pensem comigo. Você vai conseguir uma moto dessa, de 40 cavalos, com essa pegada aí. Por R$ 25.000. Aqui no Brasil. Sendo que uma CG custa R$ 20.000. E em alguns lugares, uma CG motor de plástico, R$ 160.000, com 14 cavalos, custa R$ 24.000. Quase o preço dessa moto. E ABS nos dois canais. Moto refrigerada a água. ABS nos dois canais. Completa. Você pode viajar. Completa, tá? Embreagem deslizante assistida. Gente, esta moto custa R$ 25.000. Uma CG motor de plástico, com 14 cavalos, sem ABS, freio combinado assassino. Não tem conforto nenhum. Não tem embreagem deslizante assistida. Sequer tem o marcador de marcha. Custa R$ 20.000 a R$ 24.000, dependendo da região. Loucura, né? Esse país é muito doido. E sabe o que causa essas inconsistências? Eu tô colocando a foto do Jeremy, que eu mando meu beijo de novo. Pra mostrar que ele, com 1,90m, ele encaixou legal na moto. Claro que outras pessoas mais altas podem ter perna mais comprida. Enfim, podem ser... O Jeremy é um cara magro, né? Podem ser mais pesadas. Pode ficar realmente o urso na bicicleta. O Jeremy ficou legal na Dominar 400. Mas o que me impressiona nesse relato do Jeremy, e eu vendo a foto de um cara alto, e que ficou legal na Dominar 400, é o quanto o nosso país é incongruente em relação à concorrência. Essa moto, ela exemplifica o absurdo da falta de concorrência no Brasil. Então, precisou uma Dominar 400, chegar ao mercado, custando, então, R$ 22.000 e alguma coisa. Ela chegou aqui no valor de R$ 22.000 e alguma coisa, ou R$ 24.000 e alguma coisa. Vamos botar R$ 24.000. R$ 24.000, desculpa. Acho que as primeiras que foram compradas, o primeiríssimo lote é que foi R$ 22.500. Depois subiu para R$ 24.000, eu acho. E depois eles botaram R$ 1.000. Acho que foi isso. Mas eu lembro que subiu R$ 1.000, tá? Então, uma moto de R$ 25.000, com todas essas vantagens que eu citei, precisou chegar uma moto dessa para a gente começar a entender que nós vivemos num país de absurdo, quando se fala em motocicleta, que é uma marca como a Honda, que detém de 70% do mercado, ela vende uma moto que tem 14 cavalos, que não tem metade da segurança dessa moto, sequer tem segurança, e não oferece o que essa moto oferece. Inclusive, essa moto, a Dominar 400, ela tem um plano de manutenção muito convidativo. Além de ter um visual muito interessante, ela tem um plano de manutenção convidativo com preços muito interessantes, principalmente para a galera que não tem grana. Então, realmente, quando a gente para, analisa, olha a moto, vê a beleza da moto, vê como a moto é legal, interessante, acessível, você para e pensa assim, gente, como é que... Gente, é sério, para e pensa comigo, tá? Não é propaganda, não sou nem patrocinado da marca, nem nada. Presta atenção, é uma moto de 40 cavalos, com tudo que eu falei, ABS nas duas rodas, embreagem deslizante assistida, ela vem com para-brisa, vem com suporte de celular para você botar lá o suportinho, ela vem com lugar para você prender, ela vem com tomada USB, ela tem dois painéis, ela tem um painel no tanque, eu acho que é inútil, mas ela tem um painel completo lá na frente, com marcador de marcha e tudo mais, consumo, a zorra toda. Já vem com... Inclusive, vem com alguns detalhes bem interessantes, vem com esses penduricalhos de penteadeira de Uta, bem coisa de indiano mesmo, mas é uma moto naked, mas completíssima, 25 mil reais. Aí você vai para a moto mais vendida do Brasil, não faz sentido. ela custa 20 mil reais. Chega a 24 mil reais, eu estou falando de Titã 160 com 14 cavalos, freio CBS, e não tem mais nada. É isso. Aí alguém vai dizer, ah, mas eu acho peça em todo lugar. É verdade. Mas você acha que vale 20 mil reais? Essa moto não vale nem 10. Era para ser vendida por 8, gente. Se uma moto dessa vale 25, uma Titã era para ser vendida por 8. Simples assim. Mas sabe o que faz a Honda vender uma Titã por 20 mil e 24 mil? Falta de concorrência. E é por isso que eu estou aqui, mesmo chamando a atenção, batendo na badeade, brigando, chamando o seu Valdir com a Y atenção, chamando o concessionário com a atenção, ouvindo as críticas dos clientes, dos meus seguidores, dos meus inscritos e inscritas, mas ainda assim eu estou apoiando a marca, porque eu sei que esta marca, ela veio para fazer a diferença no nosso mercado, para mostrar as outras marcas que estão lá fora, dizendo assim, podem vir para o Brasil, porque falta concorrência. E se vocês vierem com um produto barato, completo e bom, vocês vão vender. E a Honda simplesmente vai ter que repensar a sua estratégia. Vai demorar, gente. Vai demorar muito mais de uma década para a Honda repensar a sua estratégia. Mas o início começou em 2023.